Música Falam meus camaradas, como vão? Mestre, pé de vento aqui com vocês, meus camaradas. Eu tô gravando um áudio para o canal do Telegram e também para o canal do YouTube. Link na descrição, os camaradas do YouTube, pra ouvir as sacadas aí. Gente, comece pelo porquê da abertura zero. É engraçado, gente, falar em porquê. Eu sou um camarada que eu gosto de leitura, né? Vem anos, passa anos. Às vezes eu até me perco, mas eu sempre tô retomando, né? Desde quando eu iniciei a minha fase adulta, digamos assim, a atividade da leitura. E por quê, gente? Nós somos fascinados por histórias, né? Por fatos ali que realmente traz algo novo, né? Eu sou fascinado por algo novo. E os livros me trazem essa percepção para o novo. Abre a minha mente. Eu me sinto uma pessoa mais atualizada. Porque a princípio eu comecei lendo livros, só para vocês entenderem, sobre religião, inclusive, né? E aqui não é o X da questão. Mas depois eu passei a ler livros, criar gosto por livros de estudos em assuntos capoeirísticos, no caso. E também depois eu passei a estudar negócios através dos livros. E, enfim, é um ciclo imenso que me abre um leque gigantesco. E eu li há uns anos atrás, faz anos que eu já li esse livro. E o nome do livro é exatamente Comece Pelo Porquê. Eu vou deixar uma edição para a galera do YouTube. Mas vocês do Telegram podem pesquisar também. É um livro de Simon Alguma Coisa. Tá bom? E, assim, eu super recomendo esse livro. E fazendo uma conexão, até mesmo, do livro para a abertura de pernas, a flexibilidade, no modo geral, as pessoas têm muito costume de falar o que querem, né? Primeiro. Ou o que é. Quando as pessoas chegam até a minha pessoa e falam Mestre, o que eu faço para adquirir a abertura zero? O que eu faço? E aí, às vezes, eu dou um direcionamento. Às vezes, que eu digo assim, quando eu caio essa mensagem, né? Eu consigo ver essa mensagem de fato. Aí, eu dou um direcionamento e as pessoas perguntam Como eu vou fazer isso? Porque uma coisa é você saber o que é. Olha, você precisa ali, né? Seguir uma metodologia. Aí, explica. Como eu vou fazer? Olha, é diariamente. São de pequenas conquistas. Que alcançamos as grandes vitórias. E, às vezes, vem o questionamento. Mas, por que eu estou fazendo desse jeito, né? E, este formato, gente. Eu aprendi muito com o livro. Que esse formato não é um formato que é para longo prazo. Não é um formato que vai te manter no jogo da abertura de pernas. Ou me manter no jogo de ensinar a abertura de pernas. Quando eu começo pelo porquê, eu inverto essa ordem. Eu não utilizo o que, como e porquê. Eu mudo para o porquê, primeiramente. Olha, por que que eu ensino a abertura de pernas, a flexibilidade. Mas, propriamente, sendo muito específico na abertura de pernas. E ainda dando uma grande ênfase para a abertura lateral. Por que que eu ensino? Gente, eu tive uma história de transformação. Eu sei o que é ser travado. E, realmente, você transformar o seu corpo dentro dos porquês. Eu estou conquistando ou buscando um abertura zero. Mestre, como assim? Olha, eu sempre quis ter alcance nos movimentos. Eu queria ter uma plasticidade, né? Numa roda, para eu me sentir bem no jogo. Eu não queria me sentir duro, como eu era. Então, o meu porquê vem muito sobre eu me sentir bem. E poder fazer algo além do padrão. Vocês entendem? Esse é o meu porquê. E eu carregava, né? Carrego isso comigo até hoje. Por quê? Olha só, mesmo conquistando, eu valorizo o que eu conquistei. Porque o porquê, ele está na frente. Comece pelo porquê. Qual o seu porquê de querer conquistar a abertura zero? Será que o seu porquê, ele é forte? Porque se ele não for forte, meus camaradas, sinto muito, você vai desistir. E aí, você parte pelo como se fazer. Nossa, o meu porquê é forte. Mas como eu vou fazer isso? Quais são os meios? Como eu devo fazer com segurança? Como eu devo fazer com autenticidade? Como eu vou ter uma ajuda efetiva? Porque eu não cheguei até lá ainda. Um exemplo, tá? Ainda. E aí, você parte para o quê? Olha, agora sim. Nesta fase, o que eu vou fazer é destravar o meu corpo, porque eu reconheci que eu sou travado. Olha, o que eu vou fazer agora já são exercícios mais pautados para ajustes. Porque eu já estou, né, à beira de zerar. Já tenho uma consciência corporal. E o meu porquê de ensinar, gente, o meu porquê de ensinar é que o seu porquê me aspira. Tudo bem, eu respeito quando eu recebo a pergunta o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Mas o que eu vou buscar de fato em você, se eu passar a te conhecer, é por que você faz o que faz. Essa é a razão. Esse é o meu porquê de ensinar. Para mim, é incrível eu ver outros corpos zerar. Poder contar essa história com integridade e poder visualizar esses corpos, essas pessoas nos movimentos desejados. Meus camaradas, é isso. Você comece pelo porquê. A sua razão, ela tem que ser muito forte. Por isso, quando eu faço os meus eventos, eu sempre conto o meu porquê. Tá bom? Caso queira ler o livro, algo muito mais aprofundado, eu recomendo também. Mas, comece pelo porquê da abertura zero. Essa é a pergunta que eu te faço e você tem que ter ela muito bem clara. Aí sim, a hashtag zero é sua. Uou! Tchau, 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 tchau.